Um menino de 11 anos foi atropelado por um carro de passeio na região conhecida como Morro da Antena. Isso foi lá em Caratinga. Olha aí como é que ficou o carro. O motorista contou que o sistema de freios do veículo falhou no momento que descia a rua. Aí descem de desabalada a carreira, né? O carro bateu levemente em um caminhão de coleta de lixo e em seguida atingiu o portão e parte da parede de uma casa. A criança atingida estava na porta do imóvel, brincando ali, sentada na porta de casa. Olha, olha, o cabo Hernando Ricardo, ele estava atendendo a socorrência e vai contar como é que foi. Põe ele para falar aí para a gente. Fizemos contato no local, onde testemunhas relataram que uma criança de 11 anos estaria sentada na porta de casa. Quando o veículo, ele perdeu o controle de direção, veio atropelar a criança. Fomos informados que a criança foi socorrida para o hospital. O hospital está estável e o condutor do veículo não aguardou aqui no local, contudo, compareceu no hospital e está prestando assistência. Eu sempre falo, né? É importante a fala do policial aí, porque às vezes a pessoa não fica no local com receio de alguma retaliação, mas o correto é pelo menos então ligar para a polícia e dizer, ó, me envolvi num acidente assim, sensado, o veículo placa tal é de minha responsabilidade, eu sou habilitado, eu trabalho no local tal, moro no local tal, vou lá no hospital prestar assistência e estou à disposição aí para dirimir as dúvidas. Mas é assim que funciona, né? Não pode assumir de qualquer maneira, né? Pessoa na porta de casa atropelada é uma criança de 11 anos, né? É, gente, tem que colocar a manutenção do veículo em dia, né? Tem nota aqui? Aproximadamente uma hora e quarenta minutos depois do acidente, um vizinho chegou com o menino no carro e o levou para casa, né? É, teve ferimentos leves nas pernas e passa bem. Tá aí então, né? Que bom, teve esse livramento, né?